Uma... de um conselho, de uma opinião. Eu ouvi no outro dia, lendo um pouco e ouvindo nas redes sociais, um certo funcionário chega para o diretor da empresa. O nome dele era João, funcionário... Diretor, já trabalho aqui há 15 anos e meu salário nunca foi aumentado. Fulano de tal entrou agora e em menos de um ano já teve o seu salário triplicado. Por que você não valoriza aquelas pessoas que já estão muito mais tempo com o senhor, que são fiéis? O cara pensou e falou assim, ó... Eu quero fazer uma confraternização de final do ano. E eu quero dar, depois de toda a festa, como sobremesa, abacaxi. Vá na quitanda do lado e pergunta se tem abacaxi para fornecer para todo mundo. Só fez essa pergunta. Ele foi e voltou 3, 4 minutos depois. Ele tem abacaxi sim, mas dá para fornecer para todo mundo. Esqueci de perguntar. Aí ele falou assim, ó... Qual é o valor? Esqueci de perguntar também. E não tendo abacaxi, tem outra fruta? Ele... Não olhei e nem perguntei. Nessa hora entrou o funcionário que tinha o salário triplicado. Ele fez a mesma pergunta. Senhor José, vai no comércio aqui do lado, na esquina e pergunta se tem abacaxi. Que dá para... Que eu quero entregar, depois da festa, como sobremesa para todos os funcionários. Fiz a mesma pergunta. Da mesma forma. O senhor José, 8 minutos depois, voltou. Olha, diretor. Lá tem abacaxi sim. E o abacaxi que tem, dá para fornecer para todos que sobram. Mas, se o senhor quiser diversificar, lá ele vende banana, manga, ainda tem maçã e tem melancia. E, digo mais, o preço que ele fornece lá, o abacaxi, ele está fornecendo abacaxi a R$ 2,00. Mas, se o senhor comprar em grande volume, ele cai para R$ 1,80. E tem a melancia que varia de R$ 10,00, R$ 12,00, R$ 8,00, R$ 10,00, R$ 14,00. Mas, se o senhor comprar em grande volume, ele faz tudo num pacote só, num preço só. E, se o senhor quiser, basta o senhor me falar, que eu já volto lá e já encomendo tudo e o senhor não tem trabalho algum. Nessa hora, ele olhou para o João e disse assim, o que você estava me perguntando mesmo? O João levantou e disse, me desculpa, eu não faço aí nada, saiu. Então, o que a gente passe a entender, que a gente precisa não ser mais um. A gente precisa ser diferente. Para o primeiro, ele fez duas perguntas iguais a dois. Um mal respondeu o que ele perguntou. O outro respondeu muito mais do que ele perguntou. Mostrando que tinha capacidade para melhorar cada vez mais. Que é o que a gente está fazendo no nosso município. Então, que você, Caxiasse, perceba que sempre há a possibilidade de você ser maior do que você imagina ser. De que nós seremos tão grandes quanto formos grandes nos nossos sonhos e acreditar nele. De que nós possamos crescer cada vez mais. Desenvolver o município cada vez mais. Melhorar o nosso município. Estou aqui para isso. E que este ano de 2020, tenhamos a certeza que pode ser muito melhor do que 2019. Que é necessário que possamos acordar acreditando. Que possamos dormir. Acreditamos que fizemos muito. Mas que possamos acreditar que vamos acordar pensando que possamos fazer muito mais do que o dia anterior. Se assim fizermos. E se tivermos o pensamento. E se tivermos as nossas ideias e as nossas palavras e sentimentos voltados a todos os sentimentos de uma criança. Sem maldade, sem interesse. Que o nosso mundo será bem melhor. E que este 2020 não seja meramente de novas palavras ou de palavras bonitas. Mas que seja um 2020 de sucesso eterno ao município de Caxias. 2019 foi um ano de aprendizado para mim. Foi um ano de inclusão desse programa Café com o Prefeito que eu aprendi muito. Aprendi muito através das palavras de vocês que fazem o programa comigo. Julimar, Plínio, Cíntia, Renato. De todos aqueles que participam com as suas vozes. Com as suas mensagens. A Lia que está lá em Sorocaba. A o Kios que está em São Luís nesse momento. A todos aqueles que viajam, mas que nos escutam. Prazer de estar com vocês. Finalizo já um ano com saudade. Mas com aprendizado novo. Que em 2020 possamos vir pra cá revigorados. Tendo a consciência de que precisamos fazer mais. E que vocês tenham a certeza. Que o prefeito que vocês têm é um prefeito apaixonado pelo município. Que quer todos os dias fazer e fazer muito mais. E que irei fazer. Que irei trabalhar pra que Caxias possa crescer e desenvolver. E que teu sorriso e que teu abraço é tudo que eu preciso pra continuar desenvolvendo a cidade. Que Deus abençoe acima de tudo. Que Deus possa ser protagonista na realização de todos os sonhos de todos os Caxienses. E que juntos possamos ter a cidade que a gente quer da forma que a gente deseja. Feliz ano novo. Muita saúde e muita paz a todos os Caxienses.